Saudações bolinhos, começando mais um vídeo de lotes aqui no QG Unigiri e hoje então para o último lote de fevereiro, o lote Unidos da Quarentena espero que vocês estejam conseguindo fazer a quarentena de vocês direitinho isolamento social, muito importante, bora lá que a estante está cheinha de coisa muito bacana para vocês vale lembrar que é o último lote em que vocês podem usar o cupom CAPNIVER7 10% de desconto em todos os produtos da loja Capitão Niguiri, aproveita aí Começando então com a Voz do Silêncio, edição antiga completo A Jean, pacotinho do 1 ao 3, novinha em folha e o volume 16, avulso também novinha em folha Angel Sanctuary 15, Anohana completo com a sobrecapa, está no volume 3 aqui também novinha em folha, Another completo com os 4 volumes aqui tem esse pacote de Arakawa Under the Bridge do 1 ao 6 também novinha em folha Assassination Classroom completo com 21 volumes, levemente amarelado por fora aqui tem esse Astra Lost in Space volume 1, Ataque dos Titãs 7 Batman, A Máscara da Morte e Berserk volume 23, Lacrado Aqui embaixo tem mais Berserk 23, tem um deles que está sem lacre Volume 30 também, Blame volumes 1 ao 3, pacotinho, Bleach 5 e 6 Deixa eu mostrar o amarelado deles porque edição mais antiga né, vocês estão ligados como é que é Enfim, seguindo aqui para Blue Exorcist do 1 ao 8, pacote Depois tem esse pacote de Batoon do 1 ao 9, está bem baratinho no site Bullet Armors completo, Caçando Dragões do 1 ao 7, Down to Meta IT 1 e 2 As duas novels de Death Note, o Elle Change the World e o Caso dos Assassinatos de Los Angeles Demon Slayer volumes 1 e 2, Lacrados Aqui tem Doctor Slump volume 1, Danny Angel 1 ao 4, Fairytale 1 e 2, estou vendendo junto, bem baratinho Depois Fairytale Gaiden completo com os 3 volumes Fire Force 7, Lacrado, Food Wars do 1 ao 3, Freezing 30, 3 volumes de Full Metal edição 9, 11 e 22 Full Metal Panic, nem sei se isso aqui vai vender, volume 3 Em seguida Gangsta do 1 ao 3, Gigant 2 e 3, novinhos em folha inclusive eram os meus Golden Kamui do 1 ao 3, estou vendendo o pacote Helsing edição antiga 1 e 2 I'm a Hero volume 9, Lacrado Keion completo, mas sem a faculdade e o colégio Então, não sei se é completo, mas enfim, Keion do 1 ao 4 Kazumi Mágica volume 1 Kekai Shi 1 Kill a Kill completo com os 3 volumes Kurokno Basket 16, Lacrado Knights of Sidonia volume 1 Limit 1 e 2 Little Knight, Yaoi BL, perdão Lobo Solitário do 1 ao 3 Madoka Mágica completo com os 3 volumes O terceiro está aqui embaixo Different Story também, Madoka Mágica completo A Novel, Madoka Mágica Mag do 1 ao 4, esse aqui é pacote E o volume 15, Lacrado, Avulso Meu almoço acabou de esquentar Naruto em inglês, edição 3 em 1 Tem os volumes 1 e 2 aqui Naruto volume 43 Da edição antiga, né Primeira edição zona, ele está mais surrado Mas eu sei que esse volume aqui, ele é um pouco chato de achar avulso Então, talvez venda Vamos ver, cadê, cadê, aqui Naruto Gold, volume 57 e 60 Nisekoi do 1 ao 4, é pacote No Game No Life, manga 1 Noragami volume 20 Lobo Solitário do 1 ao 3 Novo Lobo Solitário, perdão Em seguida é o Senhor dos Espinhos Completo As dois databooks de One Piece Red e Blue One Punch Man volume 2 Está lacrado Ordin do 1 ao 3 Mangá incrível, vocês precisam ler isso aqui Oran Host Club Completo Com os 18 volumítios Platinum End volumes 1 e 2 Bem baratinho no site Prophecy completo com 3 volumes Investigação policial, muito legal Radião volume 10 lacrado Rezera uma semana na mansão 4 Tem dois exemplares lacrados E um dia na capital volume 1 Já deve ter saído na missão Rezera o novel Incluindo a capa alternativa É um pacote do 1 ao 3 Esse volume japonês aqui De Rurouni Kenshin Eu acho que é o 10 Não, não é o 10 Ou o 8 Preciso ver Sentia achou volume 1 Com sobrecapa Sakura Card Captors Clear Card 1 e 2 Estou vendendo junto Volume 10 de... Não, peraí Sem saída do 1 ao 11 E o volume 3 A bolsa aqui atrás lacrado Mas esse aqui é um pacote do 1 ao 11 Em seguida Islandank do 1 até o 5 Novinho em Folha Stein's Gate Box Completo Sword Art Online Incred E Fairy Dance Completos E o volume 1 De Mother's Rosário Tanya the Evil Volume 10 lacrado The Innocent Volume único Tenho três exemplares Lost Canvas Edição especial Tem um pacote do 1 ao 9 E o volume 1 Avulso The Promised Neverland Volume 7 Tá lacrado? Parece que tá... Tá, tá lacrado The Seven Deadly Sins Do 1 até o 32 Novinho em Folha The Wedding Neve Volume único Sensacional To Love Rule Do 1 ao 6 Pacote Coleção completa De Tokyo Ghoul E também tem um volume 1 aqui Avulso Tanto do original Quanto do Re Volume 1 Esses dois avulsos Esse aqui completão Tom Sawyer Tem dois exemplares Trijax Do 1 ao 6 Pacote baratinho Tsumitsuki Volume único Mesmo autor de Another Reborn 7, 9 Magmel Volume 7 Lacrado Yukio Holder Aqui tá do 1 Até o 16 Alguns volumes lacrados A grande maioria Deles lacrados Vagabond Do 1 Até o 20 Eu lembro que eu tô vendendo Isso aqui Acho que do 1 ao 10 É um pacote Depois tá avulso Não sei como é que tá Na planilha aí do lote Wish Volume 1 Avulso Bem baratinho Pra você conhecer o título É bem divertidinho Bem fofo Yune A Pensão Assombrada Volume 3 Lacrado Yukio Hakusho Volume 1 e 2 E um pacote De 7 Do 1 Até o 10 E esse É Mais um Vídeo lote Aqui no Kijunigiri Espero que vocês tenham curtido Deixa eu ver Eu tenho HQ? Acho que eu tenho Umas HQs aqui Deixa eu dar uma olhada Nesse aqui HQs Olha Temos HQs O que tem de HQ aqui Gente Eu acho que eu vou deixar vocês verem Na planilha Porque eu me perco tanto nos nomes E o Rafa não tá aqui comigo Mas ó Tem essas capas doura aqui Do Hellboy Que eu gostei bastante das capas Fiquei interessado Mas tem diversas mensais De X-Men A Era Heroica E por aí vai Dos Vingadores E tananã Confiram na lista Porque tem bastante coisa A bolsa das HQs E eu acho que é melhor vocês verem Pela lista Senão eu vou falar besteira Segue aí Deixe seu joinha no vídeo Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Unboxing Não se esqueçam De usar o cupom Tchau 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 Tchau